Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tudo na paz, na graça de Deus. Bom, hoje eu vou falar de lançamento da Paco Rabanne, que é esse lançamento aqui, ó, desse perfume aqui, o Femme. Esse aqui é o Parfum, e pelo que eu vi, Made in France. E o que eu vi aqui nesse perfume, olha, ele é vegano. Olha aqui, ó, dá pra ver? Ó, tem o símbolo aqui, vegan. Achei bem legal. Então, vem aqui nesta caixa. Eu, quando eu vi esse perfume, eu falei, eu quero esse perfume por causa da embalagem. Eu sei que tem muita gente aí que tá falando que não gostou da embalagem, e eu achei ela muito fofa. E aí eu falei pra vendedora, eu quero esse perfume, ela quer sentir. Eu falei, tá, eu vou sentir, mas eu vou levar ele, porque eu gostei da embalagem. Só que, lá na loja, então esse perfume tem o de 30, o de 50 e o de 80. E aí eu vi o de 50, e o de 50 é douradinho, é bem dourado aqui, ó, na parte. Aqui é pretinho o frasco. E aí, quando eu abri a minha caixa de 30, aí vem esse aqui. Não tem o douradinho, e também ele não tem aqui o pretinho aqui, sabe? Mas mesmo assim, eu gostei do meu robozinho. Fiquei um pouco decepcionada, porque o outro frasco, vou deixar aqui, ó, o outro frasco, como que é. Ele é bonito. Eu também gostei desse daqui, ó. Aí eu gostei dele, o frasco, muito bonito. É, ele é um amadeirado floral, né? Diz que a nota de topo dele aí é manga. Ele, a fragrância é um mix de jasmin puro, manga, e com um toque de sensualidade, de incenso cremoso. Eu achei esse perfume bem, assim, sensual. Um sensual, assim, sem malícia, sabe? É um cheirinho, eu acho ele um docinho. É um docinho, assim, que não é enjoativo. Aquele docinho que, sei lá, que traz uma... Quando eu tô usando esse perfume, eu sinto que dá uma paz, assim, um docinho. Não é aquele doce enjoativo. E eu gostei bastante dele, e ele dura bastante na minha pele. Ai, ele é muito gostoso. Apesar de falar que aqui, o que sobressai nesse perfume é a manga. Não sei se é porque eu sou mineira, né? Nasci em pomar de manga. Se você tirar a manga lá, fresquinha, principalmente aquela manga rosa. E as outras mangas também, o cheiro. Mas tem sim, realmente, o cheiro. Você sente bastante mesmo o cheiro da manga. Só não é a manga de Minas Gerais. Mas ele é muito gostoso. O que eu achei legal nesse perfume, além dele ser esse docinho, bem... Esse docinho que não é enjoativo, ele... Assim, às vezes eu uso ele e coloco ele de manhã. Aí, às vezes, quando eu vou sair, novamente, antes que eu não tomo banho, eu jogo mais, dou umas borrifadas. E aí, ele fica, assim, aquela fragança o dia todo. E uma coisa também que eu senti, assim... Às vezes, quando eu tô usando ele, eu usei ele bastante, ó. Usei ele há um pouco do inverno, né? E agora, na primavera, que eu tô usando ele. Ele é aquele docinho tão suave que eu acho que até no verão vai ser... Até no verão, eu acho que dá pra usar ele, assim. Não sei, né? Mas que eu não acho ele tão, assim, tão joativo. E... Então, o que eu tava falando? Eu coloquei. Aí, eu tô assim... Às vezes, vem as notas, eu sinto o perfume. E, às vezes, eu tô assim, do nada, não sinto nada. E, às vezes, de repente, as notas parecem que sobressaem, assim. Eu achei muito legal. E a primeira... E eu já tenho notado... Toda vez que eu uso ele, eu percebo isso. Do nada, tô, assim, dentro do carro, não tô sentindo nada. Daí, de repente, vem assim. Então, eu achei isso bem bacana. Não sei se isso funciona em todas as peles. Porque as nossas peles têm muito disso, né? Tem pele que recebe o perfume muito bem e tem outras que não. Agora, fala. Essa embalagem é muito linda. Olha isso aqui. Quem sabe um dia eu compro a de... Porque eu gostei desse perfume. Acho que eu repito esse perfume. Quem sabe eu compro de 50 com a outra embalagem. Só que eu vi falando que ele tem... Que ele é tipo refil. Mas aqui eu já tentei desenroscar esse aqui. Não consigo, não. Olha, não consigo. Talvez, pode ser que o de 30 não é recarregável, né? Agora, eu não sei como que é o de 50 e o de 80. Porque diz que é recarregável. E se for, é muito bom, né? Porque a embalagem é linda. Então, não precisa você ficar descartando. A embalagem só vai repondo a embalagem. Achei ela muito fofa. Comprei por causa da embalagem. E eu adorei essa fragrância. Nossa, virou assim uma queridinha. 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 A minha queridinha. E eu acho... E quando eu tô usando... É... Eu sinto bastante elogio. Eu falo, nossa, que perfume gostoso. Hum, que delícia de perfume e tal. Então, esse robozinho aqui... Meu Deus, comprar o perfume só por causa da embalagem. Que bom que eu gostei. Maravilhoso. Então, é isso, gente. A nova... A nova... A nova fragrância aí da Paco Rabanne. Gostei demais. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.